O programa Conecta tem o propósito de capacitar todos os 399 municípios paranaenses para tirarem do papel e levarem à frente projetos importantes para o desenvolvimento local. Na verdade, um aprimoramento do relacionamento que existe entre o governo do estado, o governo federal, o nosso município, para que os investimentos que acontecem e estão acontecendo, sejam aplicados com os nossos recursos, os recursos do governo federal, com a qualidade necessária. Então, esse Conecta, que a gente chama, é fundamental para que esse aprimoramento venha em detrimento da melhor aplicação dos recursos nos seus municípios. A gente percebeu, e tem esse diagnóstico, que na finalização dos orçamentos sempre sobra recurso. E por que esse recurso sobra no caixa da União, às vezes, do estado, os programas? Porque, muitas vezes, o município não tem a condição ou a capacidade de estruturar o projeto para captar esse recurso. Então, o que nós vamos fazer aqui é identificar quais são os recursos, fazer um banco de oportunidades, orientar os prefeitos, capacitar essas prefeituras, que geralmente são pequenas prefeituras, ensinar, treinar, capacitar, auxiliar, escrever esse projeto para que o município possa captar esse recurso. Nós temos plena convicção que nós vamos fazer a maior rede do Brasil aqui no Paraná e esse instrumento vai permitir que o município se planeje, mas, ao mesmo tempo, que o município tenha essa condição de poder acessar recursos que, muitas vezes, pela dinâmica do dia a dia, que são editais da cultura, do esporte, da mobilidade, saneamento, não tem um corpo qualificado para poder fazê-lo. Nós vamos emprestar esse corpo qualificado, criando sinergia entre a Secretaria do Planejamento e os municípios, para poder dar essa condição das pequenas cidades, das grandes cidades, e ter esse know-how do Estado para poder auxiliar nessa construção e, desta forma, o município captar esse dinheiro, esse recurso, que, na ponta, vai beneficiar o cidadão. Durante o evento, promovido pela Secretaria de Estado do Planejamento e a Paraná Projetos, com o apoio do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, foi assinado o decreto de criação do programa. O projeto do governo do Paraná é um passo fundamental nessa rede. Como eu falei, é um reforço no processo da rede que vem sendo construído e, agora, com uma ação direta do Estado, que é o ente mais próximo de cada um dos municípios, conhece a realidade de cada município. Então, esse projeto, a gente tem uma expectativa muito alta em relação a esse projeto, que vai render frutos muito rapidamente para a população do Paraná. Evento regional de parcerias, que traz muitos benefícios aos municípios. É muito importante porque coloca os municípios em contato com os entes, tanto do Estado como do Federal, em especial nas necessidades que os municípios têm. O governo está lançando aí esse programa que é muito importante, que é o Conecta 3.99, que vai aproximar ainda mais com os municípios, para que os municípios, então, tragam as suas necessidades mais primordiais para que possa haver o desenvolvimento, não só dos municípios, mas também como de todas as regiões do Estado do Paraná. Para conseguir recursos, é importante a estruturação de projetos. Infraestrutura, tecnologia, saúde, educação, enfim. Então, quando o governo abre essas portas e nos oportuniza lá nos municípios e nos direciona na apresentação desses projetos, é claro que o alcance desses investimentos fica muito mais fácil e ficam muito mais próximos e também há a possibilidade que os municípios consigam esses investimentos de uma maneira muito mais célebre. E nós, da Secretaria de Cidades, que temos o contato direto com todos os municípios paranaenses na liberação de recursos, no investimento em obras, na transferência direta, nos financiamentos, é fundamental esse apoio de preparação e apoio técnico que o Estado pode e deve dar aos municípios paranaenses. E esse trabalho aqui hoje, dessa integração de redes de contatos entre os municípios, o governo estadual, o governo federal, é fundamental. Quem ganha com isso é a população do povo do Paraná, é o cidadão paranaense, porque com um projeto bem elaborado, um sistema bem feito, uma equipe técnica bem auxiliada pela Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Cidades, Secretaria de Infraestrutura e Logística, os projetos acontecem com mais rapidez, com mais qualidade.